Pessoal, nós vamos fazer coleta de amostra de solo para análise, tá? E não tem a parafusadeira, que veja nesse vídeo aqui, não tem a sonda. Eu vou ter a ferramenta que tem toda a propriedade. O que que é? Uma cavadeira, duas folhas, né, Marcos? Isso e toda a propriedade tem. Toda a propriedade tem. E como que a gente faz a coleta de uma maneira correta usando a cavadeira? Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem de aras e produção de feno. E você está aqui no nosso canal Dica do Agrônomo. Bom, o primeiro passo é a gente planejar como vai fazer as coletas, tá? O ideal é que você pegue em torno de 10 pontos de cada área. Pega de 10 pontos a terra, coloca no balde, a gente mistura. Para daí tirar uma só amostra que vai para o laboratório, tá? Outra coisa importante. Numa propriedade eu vou fazer quantas coletas? Depende. Marcos, aqui ó, nós temos aqui a sara de feno. A terra é parecida, é a mesma ou não? Não. Muda um pouco. Muda um pouco? O que que muda? Muda que a parte de baixo lá, ela é mais dura, mais compactada a terra. Tá. Então, veja só. O Marcos falou que a parte de baixo é mais compactada. Sabe o que significa? Temos que fazer uma amostra na parte de cima, uma amostra separada na parte de baixo. Tá? Se eu tenho uma área que foi plantada e outra área que não foi plantada, eu preciso fazer uma amostra na área que foi plantada, na outra amostra na área que não foi plantada. Se eu tenho, por exemplo, uma área que foi adubada, que vem sendo adubada, e uma área que não vem sendo adubada, a terra tá diferente, concorda, Marcos? Diferente. Então, eu tenho que fazer amostra de solo diferente. Ou seja, eu tenho que fazer amostra de solo separado, se tem a mudança de tipo de terra. Ah, eu tenho uma terra mais fraca do que a outra. Preciso separar uma outra terra. Ah, eu tenho uma área que foi adubada e outra não foi adubada. Eu preciso fazer separado. Ah, eu tenho uma área que foi plantada e ainda que eu vou plantar. Tem que fazer separado. Tá? Primeiro, o importante é saber como que eu vou escolher quantas amostras. Agora, quando eu falo isso, Marcos, cada amostra que eu vou levar para o laboratório, tem que ter pelo menos 10 coletas, tá? Então, quando eu falo uma amostra em cada tipo de terra, se identifica essa amostra, eu vou ter que fazer pelo menos 10 buracos, colocar aqui no balde, misturar, e aí eu tenho uma amostra que eu vou mandar para o laboratório. Entendi. Então, de cada área, tira 10 amostras. De uma área diferente da outra. Diferente. Ah, eu adubei aqui lá, não aduba. É diferente? É diferente. Ah, a terra aqui é vermelha, a terra lá é mais... Arenosa. Arenosa. Diferente. Diferente. Tá ok? Ok. Bom, vamos ver como faz então agora, tá? Já decidimos, pelo que o Marcos falou, a gente vai ter que fazer uma parte, uma amostra aqui, e outra parte, outra amostra. Então, aqui a gente vai tirar em torno de 10 amostras, tá? Vamos lá, Marcos? Vamos lá. Nós vamos usar hoje a cavadeira. Cavadeira. Tá. Então, primeiro vamos limpar um pouquinho a área, tá? Pode limpar até com o pé aqui, assim, numa área direita. Tá? Ó, Marcos, o que é a importância? Essa primeira terrinha aqui, ó, tá? Essa primeira terra, você vê que ela tem bastante matéria orgânica. Eu não posso raspar toda a terra, ou com a butina, ou com o enxadão, tá? Essa primeira terra aqui é alta fertilidade. Ela tem que ser coletada, tá? Então, vamos limpar a área aqui, mais ou menos, tá? Tá, o que nós vamos fazer agora? A nossa coleta vai ser com 20 centímetros de profundidade. Então, vamos fazer um buraco com 20 centímetros. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Vamos testar os 20 centímetros. Mais ou menos, gente, um palmo de profundidade, tá? Ó, um palmo aqui, mais ou menos 20 centímetros. O que nós vamos fazer? Vamos tirar essa terra que tá solta. Pode tirar a terra que tá solta. Tira, Marcos. Tire toda a terra solta, tá? Tá. Agora, gente, essa terra aqui não vai ser usada na amostra. Isso aqui vai ser descartado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar uma fatia daqui até embaixo, tá? Essa terra descarta. O que vai interessar agora? Uma fatia daqui até embaixo. Marcos, pode tirar só com um lado mesmo? Isso, pode tirar aí. Ó, mano. Ó, aí. Na primeira? Aí virou profissional. Tô falando de você que eu tô ficando bom. Ah, mas é só isso que eu mostro? É. Tá? Por quê? Lembrando que nós vamos fazer quantos furos aqui? Dez furos. Vamos misturar tudo aqui. No final, mistura bem. Coloca numa sacola e encaminha pro laboratório solo. Marcos, essa é a nossa segunda, né? Nossa segunda. Então falta só oito. Da oito amostras. Dessa parte de cima. Dessa parte de cima. A parte de baixo? Mais dez amostras. Mais dez. Gente, essa é a maneira mais comum de fazer amostras de solo. Isso não torna a amostra menos precisa. O fato de você fazer com a cavadeira significa que você vai ter mais trabalho. Mas fazendo desse jeito, o furo todo e depois tirando essa fatia de cima até embaixo, a precisão é a mesma. Análise solo vai ter o resultado também de alta precisão. Tá? Vai representar toda a fertilidade do solo. Olha lá, Marcos. Dez coleta aqui. Quanto de terra tem aqui mais doendo? Quantos quilos, Marcos? Ah, tem uns seis quilos mais ou menos. Seis quilos ou mais. Eu não preciso mandar isso pro laboratório, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desmontar aqui, né? Esse daqui, torrão. E nós vamos fazer o quê, Marcos? Nós vamos misturar muito bem esse aqui, ó. Gente, agrônomo que é agrônomo tem que colocar a mão na terra. Tem que sujar. Concorda, Marcos? Eu vou. Não pode ficar só na teoria, né? Tem que ter na prática, né? Tem que ter na prática. Olha lá, Marcos. Vai você um pouquinho também, ó. Qual que é o objetivo? Que a gente misture bem, né? Todas as amostras, que ela misture bem. Porque a gente quer que pegar um pouquinho de cada amostra. Que foi colocado aqui, né? Bem misturado, ok? Tá, você viu que a gente destorroou pra misturar bem? Aqui, ó. O que que ele vai fazer? Vai pegar um saco plástico ou mesmo uma sacolinha de supermercado. O que não pode, uma sacolinha de supermercado, por exemplo, ter resíduo de farinha dentro. Porque vai a farinha pra terra. É, vai dar diferença. Tá? Inclusive, às vezes, amostra de supermercado, sacolinha, sabe o que eu falo pra fazer? É pra não ter problema de contaminação? Eu falo pra inverter o contrário. Virar do avesso. Virar do avesso. Porque daí a sujeira que tá usado lá, tá aqui, né? Tô fora. Mas esse aqui, ó. Saco plástico, sacolinha, portanto, que seja limpo, ter resíduo. Marcos, coloca aqui mais ou menos um quilo. Tá? Ok? Mais uma bem, mistura bem. Pega lá do fundo. Aí, ó. Tá bom. Marcos, isso aqui, eu tô falando que tem até muito aqui. Tá? Isso aqui é suficiente. Tá? Isso aqui é descartado. Laboratório agora, identificado, o local que é, a gleba que é, a quadra que é. Tá? Eu gosto de fazer análise de macronutriente, micronutriente, inclusive física. Tá? Aí a gente pode fazer uma boa recomendação da adubação aqui pro filho. Tá? E agora, Marcos? E toda essa terra aqui que deu trabalho de coletar? Tudo que trabalho de coletar, sabe o que você vai fazer, Marcos? Volto aqui pra terra. Então, gente, coleta de amostra de solo com a cavadeira de duas caras, o pessoal chama. Dá trabalho, mas fica bom também. Fica bom também. Fica bom. Daí mais uma dica do agrônomo pra você.